Esse é o Shadow of Mordor, um jogo da franquia do Senhor dos Anéis que saiu na época do Xbox 360 e o Playstation 3. Ele tá disponível na Steam por R$ 49,99, mas nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu comprei ele por R$ 4,00 e alguns centavos. Nesse instante ele tá custando R$ 7,64 e também vou falar um pouco sobre como esse jogo funciona, mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro R$ 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Eu acho importante a gente começar falando que esse console portátil, o Umbernic Win600, ele não é recomendado. Eu já tenho um vídeo criticando ele aqui na descrição, ele não é muito potente, então se o Shadow of Mordor tá rodando assim aqui dentro desse console, pode ser que rode muito bem no seu computador ou em algum console Windows que você tenha. Eu já falei, mas essa versão que eu tô rodando aqui dentro é da Steam, o que é muito bom, prático, tem achievements, é uma coisa que eu gosto muito. E outra coisa que eu gosto muito é o universo do Senhor dos Anéis. Eu lembro que eu acompanho desde criança toda a trilogia, eu jogava o jogo de carta, tipo Magic, eu era muito fã do universo da Terra-média. E eu fiquei bem feliz em descobrir esse jogo, que é um mundo aberto, não se compara a um Zelda Breath of the Wild, mas a dinâmica do jogo parece um pouco Zelda Breath of the Wild. A gente tem um arco e flecha, a gente pode montar algumas feras, você pode entrar em Stealth Mode, mas a maioria das missões são mais uma mistura de Assassin's Creed. Você tem que invadir algumas áreas dominadas por Orcs, que são chamados Uruks, se eu não me engano, e normalmente pegar a cabeça ali do líder deles ou fazer alguma missão ali dentro. O jogo não é muito extenso, tem poucas missões. Eu já tô agora na última missão, mas essa última missão é destrinchada em conseguir a cabeça de quatro líderes aí que estão espalhados. E eu tô trabalhando aqui há um tempo. Sempre que eu consigo quase matar ele, ele foge e eu não consigo matar ele durante essa fuga. E outra parte interessante é que ele tá todo dublado em português BR e tem muita fala, muita fala. Agora que eu já tô jogando há um tempo, tá começando a repetir mais algumas falas. Mas até pouco tempo era tudo fala inédita, assim, eu falei, caramba, os caras criaram muita fala pra esse jogo. E pelo preço que tá agora, aqui dentro desse site Eneba, tem link dele aqui na descrição, R$7,64. Tem mais uma taxinha ali, deve sair uns R$9, menos que R$10. Eu acho que é uma pechincha, R$10 por um jogo original desse mundo aberto, com uma história boa. E que se roda aqui dentro, vai rodar em qualquer PC portátil daqui pra frente e provavelmente já roda dentro do seu PC. Eu acho que pode ser uma boa pedida aí pra sua biblioteca. Esse site Eneba tem várias outras promoções, eu comprei vários jogos aí dentro, tudo funcionou direitinho. Eles te entregam uma chave que você consegue cadastrar dentro da Steam e o jogo aparece ali na sua biblioteca. O preço é ótimo e eu não recebo nada deles, eu só tô recomendando aqui porque eu comprei vários jogos ali. E até agora, assim como o jogo, também foi uma boa experiência. Me conta aqui nos comentários suas percepções sobre o Shadow of Mordor, se é o tipo de jogo que você curte ou não. E como que ele tá rodando aqui dentro do Win 600. Tá jogável ou não tá? Me conta aqui embaixo, tô curioso pra saber. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victoria Emini como sempre. Eu volto no instante.